Fala aí meus amores, bem com vocês! Esse é o Edição Ruiz e esse é mais um vídeo nesse canal. Gente, como vocês viram pelo título, pela thumb, meu irmão bateu 4 milhões no YouTube. Isso aí já faz um tempinho já, faz tipo, faz uns 6 meses mais ou menos, ou até mais. Gente, quando eu gravei esse vídeo, eu e a minha família a gente fez uma festinha pra não passar em branco os 4 milhões do meu irmão. E gente, eu fiz esse vídeo com muito amor, né? Vocês vão ver no vídeo, tudo simples, mas com muito carinho, com muito amor. E gente, eu vou deixar agora as takes aí do vídeo que a gente fez. Então partiu pro vídeo! Fala aí meus amores, eu tenho com vocês. Eu sou Edição Ruiz e esse é mais um vídeo nesse canal. E gente, eu tava muito sumida, eu sei. Mas eu vou voltar a gravar pra vocês. E gente, ó, meu irmão acabou de bater 4 milhões no YouTube e eu quero fazer uma festa aqui pra ele. Então é uma festa bem pequena, tipo assim, só pra comemorar. Então é isso, gente. Gente, meu pai tá aqui, a gente tá comprou o balão. Então é cheio de xíria. É o M, né? Isso aqui é o M. E o 4. Ali é o 4. O 4 já encheu. O 4 é esse. É, nós vamos jogar em todo lugar. Quer dizer, todo lugar não, só num lugar, né? É. A gente vai colocar aqui, não sei, a gente tá vendo. Fica de olho aqui no videoclipe, que eu vou filmar aqui, vou deixar o celular, porque eu quero ir com o celular, vou deixar algum lugar daqui da casa, sabe? Parado e a gente arrumando aqui pro Léo, sabe? Nossa, eu acho que vocês não entenderam nada. Eu não sei explicar isso, desculpa. Mas não é isso, desculpa. Mas não é isso, desculpa. Não é isso, desculpa. Olha só, olha só. Nossa, parece que tem fogo. Olha só, olha só. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá quente pra caramba. Ai, meu Deus. Eita filha. Sai! Lá vai, dá pra comer na chave. Ai, gente, eu gostei. A gente vai mostrar aqui por cima. Parece isso, parece isso. Parece isso. Aqui, o controle, você pegou? Gente, ó. Vamos lá. Vamos, tá por baixo. Nem nem perceber. Ai, que frio. Oi, tchete. Oi, tchete. Oi, tchete. Oi, tchete. Oi, tchete. Oi, tchete. Tudo bom? Abre, Lopes. Tudo bom? Bom, tô sem voz, filha. E aí, Léo? Não, não percebeu. Jaião? Tchau. Tá tudo bom. É. Tchete, 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 tchete. Tchete, tchete, tchete uma hora. Rapidão. Isso se achou. Nervou. Tchete, tchete. Tá, tchete. Tchete, tchete. Tchete. só um bolinho pra você obrigado mano obrigado pai, valeu Bipão parabéns velha, será mesmo obrigado pai gostou? gostei um monte, vocês já comeram né? não vê? gostoso gostoso? gostoso te ver muito bem um dois três e tem que pegar a mão e afogando vai parabéns 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 maravilha pô parabéns 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 Trouxe um montão de coisa pra você. Sério? Um montão de louva. Vamos comer. Letícia, quer finalizar aqui então pra gente comer? Olha, só come essa gordinha. Tá lá, mano? Faz tempo, tá gravando? É. Tipo assim, foi na última hora. Bom, como eu sei que minha irmã é meio tímida e eu tô roubo, então eu vou falar como posso. Obrigado, de verdade. Pai, mãe, Letícia, Macaco, Felipão. E gente, pra quem for fazer em casa, faça. Porque não é pelos 4 milhões que tem que ter 4 milhões de pessoas aqui ou tem que ser aquela mega festa extraordinária. É tudo muito simplesinho. Isso aqui é o que eu gosto. Obrigado, mãe. Você sabe que eu sempre amei isso aqui. E é sua primeira preferida. Isso. Eu só gosto de bolinha, coxinha de queijo. Essa aqui é a minha frase, pra quem não sabe. Na dúvida, eu faço que te faça feliz. Tudo que você for botar na balança, entre alguma coisa que você for fazer, vê o que te faz mais feliz e faça isso. É sempre isso que eu falo, né, mãe? Verdade. É sua frase. Lembra quando eu era criança, mãe? Tipo... Bom, não é querer falar que a gente já passou uma dificuldade, assim. Tipo, aquele sermão de toda pessoa que fala. Mas lembra quando eu falava, mãe? O que eu falava? Vamos falar junto. Eu preferia bolo ou salgadinho no meu aniversário? Eu falava pra você não trazer bolo. Bolo. Preferia o salgadinho. Eu sempre preferia o salgadinho, né? Eu falava, mãe, se você não puder comprar os dois, compra só o salgadinho. Porque eu não gostava muito de bolo, gostava mais do salgadinho. E todo mundo comia mais. O bolo... Hoje, na verdade, assim, todo mundo prefere o salgado, né? Mas o bolo, a gente come um pedacinho, guarda um pouco pra amanhã. Sim. Bom, vou comer agora o meu bolo, vou cortar aqui junto com vocês. E eu vou fazer um pedido aqui, ó. Vocês querem que eu fale pra vocês qual que é o pedido que eu fiz? Claro. Quer? Pode falar. Bom, como eu vi um 4 milhões ali, é claro que eu tinha bastante coisa pra pedir, pra se realizar, mas que venha o próximo 5 milhões, né? Uhul! Tomara que pra já venha bem. Amém. Pode comer, Tita, você que fez. Pode comer, é só a festa. Ah, então tá bom, então. Gente, voltei aqui pra finalizar esse vídeo, porque um dia eu não finalizei, mas eu tô aqui pra finalizar. Gente, no dia a gente se divertiu muito, né? A gente fez várias bobagens, a gente comeu até de madrugada. E a gente ficou conversando muito, muito, muito. E eu tava com muita saudade do meu irmão. Se eu não se engano, meu irmão viajou pra Porto e voltou naquele dia aqui do vídeo. E faz tempo que eu não via ele, então a gente ficou a madrugada inteira conversando. Mas a noite foi muito divertida, eu gostei bastante. A festa foi incrível, espero que vocês gostaram da festa. Foi bem simples, mas eu gostei bastante. E, gente, vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe muito like, se inscreva aqui embaixo no canal se você não é inscrito. E, gente, já vai deixando like. Se você não deixou no começo do vídeo, então vai deixando agora. E, gente, comenta o que você achou da festinha. Tudo que eu vou estar respondendo vocês, dando coraçãozinho pra todo mundo que sabe. Pra quem não sabe, eu dou coraçãozinho. Todos comentaram isso no vídeo, então vem aqui, comenta alguma coisa. Qualquer coisa, eu vou estar de olho. E eu vou estar dando coraçãozinho aqui pra vocês. Então, gente, vou deixar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe muito like, se inscreva aqui embaixo no canal. Então é isso. Espero você no próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Uhul! Tchau, tchau!